Muito antes das séries emplacarem sucesso atrás de sucesso, pois é meu amigo, Smallville veio aos pouquinhos ganhando nossos corações e olha, foi uma baita série de heróis. E depois de tantos anos que essa série foi ao ar, a gente se pergunta como é que estão os atores da série do Smallville? Será que eles envelheceram bem? Como eles estão hoje em dia? A gente vai conferir junto aqui agora, só que antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora sem mais delongas, bora lá! Somebody save me! Vamos lá! A Erika Duransky fez a Lois Lane, hoje a atriz, está com 44 anos e ela envelheceu muito bem, continua linda. O Aaron Ashmore fez o Jimmy Olsen, pois é, o repórter Jimmy, hoje ele está com 42 anos e continua galão Aaron. O Alan Hipson fez o Aquaman, hoje ele está com 39 anos e está na série Jackie Reacher na Amazon Prime. A Christian Croke que fez a Lana Lang, hoje ela está com 39 anos e continua linda a atriz. A Alison Mack fez a Chloe Sullivan, hoje ela está com 39 anos e enfrentando problemas graves com a justiça norte-americana. O Lee Thompson Young fez o Victor Stones, infelizmente o ator faleceu em agosto de 2013, aos 29 anos, ele acabou cometendo suicídio. O Justin Hartley fez o Oliver Queen, o arqueiro verde, hoje ele está com 45 anos e está muito bem o Dustin, né? O Paul Wesley fez o Lucas Luthor, irmão do Lex, hoje ele está com 40 anos e ficou famoso pela série Diários de um Vampiro. Smallville tem uma marca impressionante, é a série sobre o super-homem que ficou mais tempo no ar, 10 temporadas, um recorde até para outros gêneros mais populares. O Tom Wilynn fez o Clark Kent, olha só como ele continua galã, hoje aos 45 anos de idade. O Callum Blue fez o General Zod, hoje ele tem 44 anos e continua muito bem o Callum. O James Masters fez o Brainiac, hoje ele está com 59 anos e não mudou quase nada para ser sincero. O Eric Johnson fez o Wittner Fordman, hoje ele está com 42 anos e bom, esse sim, envelheceu muito mal, né? O Jason Nichols, é, pois é, ele também participou de Smallville, ele que fez o Jason Teague e hoje está com 44 anos, ficou famoso por fazer Supernatural e também agora está em The Boys. Michael Rosenbaum fez o Lex Luthor, hoje ele está com 50 anos de idade e mudou bastante o Michael. Bom, e embora o Tom Wilynn ou os Clark Kent não apareçam usando a roupa do Superman, em cada episódio ele aparece utilizando alguma roupa que remete ao Homem de Aço, azul, vermelho ou até amarelo. A Laura Vandevoort fez a cara quente, hoje ela está com 37 anos, olha só, ele envelheceu muito bem. O Ian Somerhalder, ele fez o Adam Knight, hoje ele está com 43 anos, outro que saiu de Smallville para fazer Diários de um Vampiro e também ficou mundialmente conhecido. O John Snyder, fez o Jonathan Kent, paro do Clark, hoje ele está com 62 anos de idade e envelheceu muito bem o John. A Cassidy Freeman fez a Lena Luthor e hoje ela está com 40 anos de idade, não mudou muito a Cassidy não. E nada como uma boa referência, pois é, em Smallville o som usado para emitir aquele som que é feito da Kriptonita é o mesmo utilizado no seriado Loise Clark, As Aventuras do Superman. Aí a Annette O'Toole, ela fez a Marta Kent, hoje ela está com 70 anos de idade, está bem diferente a Annette. O Tyler Posey, que fez o Javier Ramirez, hoje o ator está com 30 anos, ele ficou bem conhecido por fazer a série Teen Wolf. O John Glover, que deu vida ao Lionel Luthor, o pai do Lex, hoje está com 77 anos, bem diferente. O Tom Wiley e a Allison Mack, são os únicos dois personagens que aparecem regularmente em todas as temporadas de Smallville. Bom, Tom Wiley não ia ter como ser diferente, né? O Clark Kent tem que aparecer, gente. E aí o Sam Witwer, fez o Davis Bloom, hoje ele está com 44 anos, está bem diferente o Sam. O Sam Jones Terceiro, fez o Peter Ross, hoje ele está com 39 anos e olha, está gigante. Mas e aí, você gostava muito de Smallville? Você acha que alguma outra série de heróis, como Arqueiro Verde ou até mesmo Gotham, supera essa do Smallville? Ou essa tem um lugarzinho especial no seu coração? Deixe aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo e quanto a mim você sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!